CRIANÇA PARA CRIANÇA! Criando Juntos Episódio de hoje O sertanejo Meu nome é Luiz Fernandes de Souza Nasci dia 15 de novembro de 1954 em Guarulhos Mas morei em Jundiaí, o bairro Caxambu Onde trabalhei desde os 14 anos em lavouras de ovos E tive um cavalo preto que chamava Dinami Como lazer e em festas, como o de São Antônio e outra organizados pelas igrejas Gosto muito de rodeios, de pescar e desenhar ou ver sertanejos Estou aqui há dois anos e meio e gosto muito daqui São como uma família pra mim